Oi, pessoazinha. Eu já estou aqui. A segunda vez é sempre. Fica aqui. Chega o ponto que esse é bicho. Cunho. Estou para ver. Tem outra arma? Esse é uma fábrica. Eu devia estar a usar as armas da Lara Crofts e aquelas marmaras, mas eu prefiro esta. E eu acho que isto não é o paraíso todos os dias. Não é só deste. E eu disse. Não é o paraíso. Morre o tigre. Morre. Tá. Morre o primeiro episódio quando eu disse. Ah, isto também diz. A coisa do facto do amor entre a filha e o pai. Diz. Ah, bem. Foi por causa disto que eu disse isso. Porque tecnicamente isto está nos a incentivar. Quando um bicho se ataca, se acarmos. Mas às vezes também é bom se gostar. E além disso, aquele bicho, que é um tigre, Ahm... Eu falo? Eu falo. Ahm... Também... Está em vidro e também tem os sentimentos. Mas não só. Não só ele. Também... Não pode ser cansado. Porquê? Porque está em vias de extinção. O que é que nós acabámos de fazer? Matar um animal em vias de extinção. E é o que nós não devemos fazer. Por isso, tecnicamente, não faço misteca. Agora nós temos que ir lá para baixo, não é? Ficou a ver coisa aqui, Vi. Tá. Isso mesmo? Caí, 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 saque. Sabe como é que eu sei isto? Eu, quando normalmente se faz um jogo, normalmente não se vejo. Eu tinha visto isto aqui. Eu estou tentando dizer que... Pronto, eu tenho um bom olho. Está bem? Ah, fogo. Este tigre eu não gosto muito. Ah, porque eu matei o seu aparente, não quer dizer que eu me venha a matar. Mas que eu não tenho que acreditar, sim. Tá. Ah, o meu gando viúda. Dele madre. Vem cá, se és um tigre. Um tigre vivo. Doce, não tem um tigre. Vai só, vai. Tá. Eu acho que não tava. Mábulas doooooos! Tá feito. O senhor acha que é pra ir pra aqui. Tá feito. Ok, eu não sei como fazer isto, mas acho que vais ficar por aqui, pessoal. Sim, se calhar até era bom ficarmos por aqui. Não, não estou conseguindo. Então ficamos por aqui. Eu só tenho que fazer checkpoint. Porque se eu não salvar agora, estou feita. Porque eu também não quero retir isto. Uou! Uou! Bravo! Tã-tã-tã! Tã-tã-tã! Estou comendo os dragos em volta. Usa-tã-tã! E o satanás sabe. Veio! Ttã! Não fiz checkpoint. Mas continuamos... Como se move assim. Não, não. E eu estou ficando experto. E aí de vez, isso não é bom. Eu tô na hora pra ir pra aqui, né? Eu tô na hora pra ir pra lá. Eu tô conseguindo fazer isso porque... Certo é que eu não faço a mínima, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou despechar isto um bocadinho. Sei que era pra ir pra ali porque tava ali o tigre. O tigre não vai pra ali por alguma razão. Hum... Interessante. 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 Eu acho que vou pegar. Acho que vou pegar. Certo. E é agora. Como é que se vai para cima daquela árvore? Ah, já sei pessoal, já sei. Este é só o tempo de fazer checkpoints, se isto durar uma hora, está assim seguro. Isto parece que vai durar mais do que uma hora. Só para perceber que era para cima da árvore. Não cais. Oh, vamos lá. Espera eu subir para aqui, dá para ver. Ai. 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 I'm. Ai. 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 É o som que eu disse. Eu não disse nada. O que eu encontrei aqui? Passa a minha. Eu não encontrei nada. Eu não encontrei nada. Não há check point. Não pode haver check point. Agora há check point. Agradecer. Check point. Ok. Espero que tenham gostado. Do grande vídeo que isto vai ser. Não é? É um grande vídeo. Deve ter meia hora. Espero que tenham gostado. Eu gostei de fazer o vídeo. Por isso. Ponha nos favoritos. Ponha no gosto. Não ponham maus comentários. Daqueles muito maus. Obrigada por terem visto. Ok. Adeus.